Olá, este é o seu Tricô Talento. Hoje com o seu, o meu, o do Zé, o Lipe Basílio. Como vai, Lipe? Olá, queridos. Comecei a colocar. Você assistiu o Tricô, não, o Got Talent ontem? Fazer o quê? Brincadeira, assistir sim, gostei muito. Você faz aquele truque com o serrote? Então, eu achei o máximo. Gente, primeiro, as pessoas acham que eu sou insensível, mas não é, entendeu? Eu até me comovo com a primeira parte da história, tipo, ah, tive um problema, transplante de medula e perdi os movimentos e tudo mais. Aí a pessoa me aparece com o serrote e começa. Eu acordei em minha casa no mínimo umas três vezes. Guingo, né? Eu queria muito que eles deixassem mais tempo esses ruins, assim, esses bem ruins. Inclusive, ontem tinha um cara que, de barba bem comprida, que tava quebrando uns tijolos. Eu fiz aula de Kung Fu com esse cara. Sério? A hora que eu vi, eu falei, gente, o cara... Eu esqueci o nome dele, a Mestre Alguma Coisa. Ele era bem gostoso. Queria, inclusive, mandar um salve pro Mestre Alguma Coisa, que eu esqueci o nome. E eu acho que eles podiam chamar esse Mestre pra mostrar outros talentos, porque, olha... Não, é... E a Daniela, a Sicarelli, que eu acho que ela deve estar com depressão e síndrome do pânico, por tudo ela chora, né? Por tudo ela chora. Por tudo ela chora. A pessoa chega lá, aqueles caras cagados, começam... Sol, é meu! Não. E ela chora. E ela chora. Não, não. Canto ópera. Gente, eu começo a rir descontroladamente. É descontrolado. Eu perco o fôlego, me dá crise de asma, jura por Deus. Principalmente quando ele faz o agudo. Não sei se é um soprano, não é? Sei lá, como é que chama essa merda. Quando o cara faz a função de mulher, vocês não têm noção da gargalhada que eu dou. Tipo, o cara chega e começa... Uuuuh! Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não dá, não dá. Não, eu rio demais. Porque, assim, as pessoas acham que ópera é só fazer voz fina e ir lá e cantar. E não é, sabe? Tem um monte de coisa. Tem uma postação. A pessoa é super desafinada, consegue fazer voz de mulher e falar, ah, vou cantar ópera, então, né? Esse é o meu dom. Não é, meu amigo, não é seu dom. Você não é a Susan Boyle, né? É, exatamente. E as pessoas acham que talento aqui no Brasil se resume àquela coreografia de baixa renda, sabe? Aquela dancinha, street dance, aquela porra que sua baixa renda faz. Eu tenho pavor daquilo, eu tenho pavor. O nego começa a se estrebuchar no chão, dá duas piruletas e acha que tá arrasando. Aí, o grupo de ontem se achando super inovador porque colocou luvas, florentes e máscara. E eles acham que eles estavam arrasando. Meu, eu tenho pavor de ver nego se estrebuchando no chão. Juro, juro por Deus. Tenho vontade de, tipo, deitar e falar, tá convulsionando. Segura a língua. Faz alguma coisa. Aquilo é horrível. É horrível. Eu gostei do cara lá, do jurado, que eu nunca vou lembrar o nome. Aquele que virou e falou assim, quem perdeu o tênis? E ficou todo mundo com cara de cachorro que abriu panela. Tipo, ninguém quis dizer, fui eu. E um super critério pra se julgar a dança baixa renda. Quem perdeu o tênis? Quem foi? Quem foi? Aponta já. Aponta já quem foi que perdeu o tênis. Ele falou, meu, numa competição dessas não podem existir erros. Alguém explica o que aconteceu com a franja dele, por exemplo. Amigo, erro é o seu cabelo, pelo amor de Deus. Não pertença. E outra que é o Sidney Magal, né? Tipo, o Sidney Magal, assim, eu acho que... Meu, não vamos desenhar o do cara que é um grande nome da música brasileira. E tudo bem que eu só conheço a Sandra Rosa Madalena. E porque eu frequento casamentos e formaturas desde pequena. Tipo, eu sonho em ver, tipo, ele olhando pra candidato e falando, Quero vê-la sorrir. Quero vê-la... Entendeu? É um sonho, juro por Deus. Eu sonho em ver ele fazendo isso. Já a Daniela Scarelli, eu não sei se tá julgado o quê, onde e nem porque ela nasceu. E o Milton Cunha, Leda Nagli. Obrigado, R. Oliveira, querido. Gente, eu adoro a Sica e adoro o Sidney Magal. Milton Cunha, eu não tenho nenhum laço afetivo com ele, porque eu não conhecia. Mas assim que o Sidney eu adoro, então podem falar o que quiser, porque pra mim eles falaram é lei, entendeu? Mesmo a Scarelli, sei lá, o que que ela fez? É que a Scarelli... Gente, vamos falar, a Scarelli expulsou a fulana do casamento. Quer dizer, é uma coisa que isso já dá aval pra ela julgar qualquer coisa na vida. Eu queria muito ter expulsado alguém do meu casamento. Falar, meu, você não. Você não entra. Tchau. Ela expulsou a cultura brasileira pra, meu, pra Europa, entendeu? Tipo, a menina expulsou uma pessoa do casamento dela num castelo de champanhe em Paris. Não é champanhe, chantilly, castelo de chantilly. Isso, isso, castelo de chantilly, esse mesmo. Castelo de champanhe. Tá sabendo legal, tá sabendo legal. Meu pessoal, ela foi barraquear na Europa, entendeu? Tem coisa mais linda que levar a cultura brasileira pra fora. Gente, a gente não falou do Got Talent muito, né? Mas também ontem teve pouca coisa, vai. Eu acho que eles estão guardando melhor para o fim. Ah, teve aquele grupo de dança que os caras ficavam, tipo, tremendo, tremendo, tremendo. Então... O Milton Cunha olhou pro cara, o cara tinha um cara estatelado no chão, e um deles foi andando em direção, aí o outro, o Milton Cunha, falou pra ele, você melhore o seu andar. Você de cinto amarelo, ele ainda falou. É, tipo, e os caras todos com aqueles dentinhos encavalados, né? Engraçado que você perguntou pra esses grupos, que vocês estão juntos desde quando? Ah, desde 1995, mas, tipo, lavar uma louça, carpir um lote, fazer uma caridade, ninguém fez até hoje, né? Trabalhar que é bom. Ele fala, a gente não tem renda, mas também não quer trabalhar, nem. Porque o café era o dia inteiro dentro da sala da sua casa, não vai ganhar dinheiro, né? Já fica dançando. E tem aqueles dois dirty dancing lá, que, tipo, tinham sexualidade de uma selga, fizeram... Tipo, era zero sexy. E o que que eles eram, ex-namorados? Foi, tipo, meu, já... E o cara ainda fala aí, nós até já namoramos. Tipo, a menina com aquela cara de Aedes aegypti, coitado, e aquele moleque todo troncho, reiudo. Ai, juro, eu não sei o que eles estavam fazendo ali. E o cara, tipo, ai, eu vim pra São Paulo pra estudar, né? Faz dois anos que eu vim pra São Paulo pra estudar dança de salão. Então, quase que eu falei, amigo, você tá matando aula, entendeu? A menina tentando de todo jeito ser sexy, entendeu? Então, sexo contra uma rúcula... Uma rasselga! Segurando, mas que coisa ridícula, horrível. Gente, olha só, a gente não vai continuar por motivos de força maior. Semana que vem estamos de volta para entrevistar alguém que tem um pouquinho mais de caráter que essa pessoa lipe, beijo, viu? Beijo, tchau! Tchau!